Música Estamos começando agora, para todo o Brasil, o programa TV Animal, que hoje traz convidados ilustres, convidados muito importantes. Vamos receber primeiramente, do Grupo Dominó, Marcos. Marcos é o Grupo Dominó. E a segunda convidada, é a cantora Patrícia. E minha terceira ilustre convidada, aliás, esteve ontem comigo, no Viva Noite, recebendo o seu disco duplo de platina, porque vendeu mais de meio milhão de discos, é... vai cantar pra gente? É Angélica! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto